E aí, enterados! Aqui é o Jefferson e hoje trago pra vocês um fone de ouvido Gamer com zero delay. Tá curioso? Vem comigo! Hoje o teste da vez é o Blackstone G901. É um headset feito para o público Gamer, que é vendido tanto em Type-C quanto em P2, que custa na casa de R$ 60 a R$ 70. É um headset bem interessante, principalmente pra quem gosta de jogar mais no competitivo. Pelo fato que aqui nós temos um dispositivo que tem um delay quase zero. Quase zero. Não é zero, porque tem decodificadores dentro do smartphone que dá um delayzinho a mais. Mas assim, se comparado com qualquer fone Bluetooth ou wireless do mercado, esse daqui tem um delay bem reduzido. Quase nulo se comparado a esses outros dispositivos. Fora que aqui nós temos um ganho monstruoso, que é o fato do microfone. Como eu já testei diversos fones aqui no canal, tanto o Neckband quanto aqueles fones maiores, Bluetooth, TWS totalmente sem fio. Todos vocês perceberam que quando vai para a parte Bluetooth, a qualidade do microfone é uma porcaria. Não importa o preço do fone, a qualidade é muito ruim. E esse daqui, mesmo sendo um modelo de entrada, a qualidade é bem superior na parte do microfone. E esse daqui é um teste de som deste microfone. Eu estou em um ambiente externo com muito vento, com carro e motos passando aqui na lateral, que é o objetivo para vocês verem como é a captação externa. Eu achei bem satisfatório, sendo que nós estamos em um ambiente muito barulhento e raramente alguém vai jogar em um ambiente assim. A parte de encaixe da orelha dele aqui é bem satisfatória, ele encaixa bem. Mesmo você balançando a cabeça aqui bastante, ele não cai da sua orelha. Então é bem cômodo, na verdade ele não é desconfortável de você utilizar. Apesar que o lado esquerdo, ele tem um pouquinho mais de peso devido ao microfone. O microfone tem essa haste aqui, que é flexível, então você pode ajustar certinho para a sua boca. E como vocês estão achando da qualidade de microfone aqui no ambiente externo? Comenta aqui na parte de baixo. E esse daqui é o teste de microfone dentro de um ambiente fechado. Aqui ainda tem um pouquinho de invasão de som da rua, porque tem uma rua muito movimentada aqui no lado da minha casa. Mas esse daqui é a gravação de som dentro do ambiente fechado. Me digam aqui o que vocês acham disto e comparem com os outros fones de ouvido e análise que eu trouxe recentemente aqui. Eu achei muito satisfatório. Óbvio que não é perfeita a qualidade de áudio, vocês estavam ouvindo antes o meu áudio de lapela, que é um microfone aqui da Sony com gravador Tascan, que é um kit muito mais caro, passando de mil reais. Mas assim, comparado a todos os outros fones com o fio Bluetooth que eu testei aqui no canal, esse daqui tem uma qualidade muito superior na parte de microfone. Então se você quer jogar alguma coisa na parte competitiva, isso daqui é muito bom. Na parte de construção aqui nós temos um cabo bem construído. Esta versão aqui é a versão Type-C, mas ele também é vendida na versão P2 e ele também tem opção cabo com cor vermelha e cabo com cor preta. Na parte do meio aqui nós temos um microfone secundário junto com os comandos de volume. Então caso você queira sair na rua ou você está jogando e não está partilhando essa partida com ninguém, se comunicando com ninguém, você pode destacar a parte aqui do microfone superior e usar só o microfone do meio, caso você receba alguma ligação junto com os comandos de volume. O fone aqui tem um design bem peculiar que é devido ao apelo gamer. E tu sabe que todos os produtos gamer sempre tem uma frescura, um design diferenciado, para demonstrar que tem este apelo propriamente. Parte de som desse fone. Lembrando, quando você está falando de um fone analógico, muito da qualidade de som é atribuída ao dispositivo que está reproduzindo o áudio. Eu testei atualmente num dispositivo intermediário aí na casa de 600 a 700 reais, eu tive uma qualidade satisfatória. Mas Jefferson, por que você não testou num smartphone mais caro para ver se esse fone tem uma melhor resposta de som? Pelo fato que eu não tenho nenhum aqui. Quando eu comprei esse fone de ouvido tinha opção lá P2 e Type-C, só que eu optei pela parte P2, porque no dia que eu comprei eu estava utilizando um smartphone que tinha Type-C. Só que hoje atualmente eu estou com um smartphone que tem P2. E quando o smartphone tem P2, não sai áudio pelo Type-C. Pelo menos todos os que eu testei não saem áudio pelo Type-C. Então deu esse probleminha e eu só pude testar ele num smartphone intermediário. Então acredito que se você pegar ele e colocar num smartphone um pouquinho mais caro, com melhor parte de decodificação de áudio, você vai ter um resultado melhor. Parte de médios e agudos e grave é bem nivelado. O nível de detalhe foi satisfatório pelo fato do smartphone ser intermediário. Talvez o modelo mais caro ele dê um pouquinho mais de detalhamento na parte do áudio. A única peculiaridade de som desse fone é que ele não tem subgrave. Não é bem não tem, ele é bem carente de subgrave. Mas temos de lembrar esse daqui é um fone gamer. E geralmente quase todos os fones gamers de respeito, eles são carentes de subgrave. Se você pegar os headsets gamer profissional da marca áudio técnica AKG, vai ver que são fones geralmente semiabertos ou totalmente abertos. Que são fones que dão uma espacialidade maior, só que nisso você perde muito do grave. Então se você pegar o melhor headset que tem no mercado, ele é praticamente nulo na parte de subgrave, pelo fato que ele é aberto. E ter muito subgrave também na jogatina é um implicante incomodativo. Imagine você estar jogando uma partida lá, explode alguma coisa no seu lado, e vem aquele grave e você fica até desnorteado pelo fato do grave ser muito forte. Então fones para a parte de jogatina, ter menos subgrave é bom. Para a parte de música, não é tão bom. Só que lembrando, esse daqui é um fone barato e geralmente quem compra ele é praticamente só para jogar. E para jogar ele satisfaz muito bem. E para quem tem medo de utilizar fones com fio, eu vou mostrar para vocês uma técnica aqui de usar aquela molinha de canetas com ponta retrátil. Você tira aquela molinha de dentro da caneta, coloca aqui na cabeceira, perto do conector P2 ou do Type-C do fone de ouvido, e você vai ter fone de ouvido por muito tempo. Então se você tem medo de quebrar, já quebrou outros fones de ouvido, faz essa técnica que você vai ter fone por muitos anos. Eu faço isso em todos os meus fones de ótima qualidade, e eu tenho fones há muito tempo aí, utilizo direto e nenhum deles dá problema utilizando essa técnica da molinha, caso você tenha medo de usar um fone com fio aí e quebrar. Esse fone eu comprei ele na Banggood, eu paguei no preço aí em torno de R$ 65,00. Foi 20 dias para chegar aqui em minhas mãos e não houve tributação. Eu fiquei bem satisfatório pela qualidade, sabendo que eu tinha adquirido um produto de baixo valor. Então eu não posso vir aqui e julgar ele, comparar, dar uma nota em relação a dispositivos bem mais caros. Eu tenho que avaliar, eu tenho que ter uma avaliação justa pela faixa de preço. E pelo preço que eu investi nele, ele tem a melhor qualidade de som que qualquer outro fone TWS ou Bluetooth para a parte de jogatina. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, o link dele está aqui na parte de baixo, e se eu conseguir algum cupom, eu também vou deixar na parte de baixo. E valeu!